Fala Bando de Louco ligado aqui na Corinthians TV. Último treino nesta sexta-feira antes da partida contra o Santo André amanhã quatro da tarde na nossa casa na Neoquímica Arena. Os jogadores iniciaram o dia na academia e depois vieram aqui para o campo de treinamento onde fizeram um trabalho mais específico com o técnico Antônio Oliveira. E você vai acompanhar o treino de hoje sob uma outra perspectiva, sob um outro olhar, o olhar de quem está participando diretamente das atividades. Além de Antônio Oliveira, você vai acompanhar o Oliveira, a comissão técnica é formada por quatro outros profissionais. E a partir de agora, aqui na Corinthians TV, você vai conhecer um pouco de cada um e o que eles fazem no dia a dia aqui no clube. Bruno Lazzarone, auxiliar técnico, responsável pela observação coletiva e individual da equipe. Normalmente eu fico responsável pela análise da nossa equipe, seja nos treinamentos, seja em jogos. A gente parte do seguinte conceito, planejar, execução, que é o treino ou o jogo, o controle disso, que é o treino ou o jogo. Então eu fico responsável mais por essa parte do controle da nossa equipe, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode evoluir para depois o Antônio definir um novo planejamento, uma nova execução, um novo plano de jogo, um novo plano de treino. É uma engrenagem ali, cada um tem que fazer a sua parte para que todos somando dê mais a que a soma das partes. Bernardo Franco, também é auxiliar técnico. Ele é responsável pela observação dos adversários e desenvolvimento de estratégias de jogo. Então a gente antecipa o olhar coletivo individual do nosso próximo adversário e faz sugestões de estratégias para que a gente já possa ir preparando o material, os treinos, para que a gente consiga contrapor as questões táticas. Em cima disso, o Antônio leva para treinamento e a gente, em conjunto, auxilia também nos detalhes, nos ajustes que têm que ser feitos durante a semana. Já Diego Favarin é o responsável pela observação e desenvolvimento de estratégias em situações de bola parada. Como o Antônio diz, nós somos todos treinadores na figura de auxiliares técnicos, dando todo o suporte para o Antônio observar e gerir o todo. Mas a minha função, dentre outras, especificamente, é cuidar da nossa bola parada. Então, operacionalizar tanto a bola parada ofensiva quanto a defensiva. Ultimamente, observar bastante, individualmente, os jogadores, colocá-los em suas determinadas funções dentro daquilo que é a nossa forma de defender e atacar dentro da bola parada. Também olhando para o nosso adversário subsequente e trabalhar em cima daquilo que os espaços que o adversário oferece e a nossa estrutura, como a gente vai combater isso tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ah, é realmente como uma família, né? A gente passa mais tempo entre nós do que com a nossa própria família. Então, todos esses trabalhos aí, a convivência tem sido primordial para que, pessoalmente, a gente se entenda, para que as coisas fluam muito bem profissionalmente. E Felipe Zilho é analista de desempenho, responsável pela análise e apresentação das imagens da equipe e dos adversários. O nosso trabalho é em cima da análise dos adversários e sempre tentando unir isso com a análise da própria equipe para que as informações que são passadas para o Antônio sejam sempre muito qualificadas para que depois ele tome as melhores decisões em relação à estratégia, à montagem da equipe. E depois disso é preparado todo o material que é apresentado para os atletas lá para que eles possam entender e executar tudo que o Antônio e a comissão técnica aí vem pedindo para eles no dia a dia dos treinos e dos jogos. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre a função de cada um dos auxiliares do técnico Antônio Oliveira? Se gostou, deixe seu like aqui na Corinthians TV e você já sabe, para não perder nenhum conteúdo, basta se inscrever nas nossas plataformas digitais, baixar também o aplicativo Universo SCCP e fique por dentro de tudo o que rola no dia a dia aqui do Timão. A gente se vê! Tchau! Tchau!